Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova coleção de Sonic the Hedgehog do Burger King. Sonic the Hedgehog chegou com tudo no Burger King para a alegria dos fãs do Ouriço Azul. Eu já comprei os seis personagens e agora eu vou mostrar pra vocês cada um deles. Vou fazer um comparativo também com a coleção do Habibs, até pra que vocês possam ver a diferença de tamanhos. Mas caso alguém queira pegar justamente o Knuckles e o Shadow pra completar a coleção do Habibs, que era a minha ideia principal, mas aí eu acabei comprando todos. Bom, então está aqui Sonic the Hedgehog, a embalagem é assim, aqui na parte de trás desse jeito. Vamos abrir e bora nessa! A figura é menor comparado à coleção do Habibs. É de plástico e não de borracha. Não tem articulação nos braços, nem nas pernas e nem no pescoço. A figura é muito legal, bem feitinha. Tem uns parafusos aqui à mostra, mas eu estou começando a conseguir relevar isso. Apesar de que poderia ter sido fechado facilmente aqui, mas enfim. Aí aqui mostra os detalhes na parte de trás. A figura é bem detalhada e bem pintada, gostei. O padrão de pintura está bem legal. E comparado à figura do Habibs, é essa a proporção. Bom, basicamente só a cabeça do Sonic do Habibs e é quase o corpo inteiro do Sonic do Burger King. Então, como vocês podem ver, além de o tamanho ser diferente também, essa daqui tem mais articulações. Tem no punho, tem nos ombros, no pescoço e é uma borracha maleável. Ó, dá pra você mexer assim. Tem um pouco de diferença de cor, que isso incomoda um pouco, né? Afinal de contas, aqui dá pra ver que tem um tipo de cor, aqui outro, mas enfim. São brindes de fast food e entre os dois, eu gosto dos dois. Gostei bastante. A proposta desse daqui parece mais uma playline, né? Apesar de muita gente colecionar, tem mais cara de brinquedo, pras crianças poderem brincar, assim, na água, na terra, sem ter problema, se vai derrubar e se divertir bastante. Essa daqui tem uma cara mais de colecionável, porque não tem nenhum ponto de articulação. Parece que vai ficar mais legal na estante paradinha mesmo. Então esse daqui é o nosso primeiro personagem dessa coleção, Sonic, The Hedgehog. Já vou deixar aqui. E depois, claro, que eu mostro todos pra vocês, né? Tudo juntinho, a coleção completa. E agora o Knuckles! Uma novidade para essa coleção, porque a gente não tinha nenhuma figura do Knuckles na coleção do Habibs, no entanto, do McDonald's a gente já tem, porque já tiveram outras coleções, né? O Knuckles tá muito bem feito, verdadeiramente falando. Isso daqui podia ser um brinquedo colecionável, comprando em loja mesmo, sabe? Mas é um brinde de fast food e tá muito bem feito, muito bem pintado. O Knuckles tá bem perfeitinho aqui atrás. A escrita de Sega, Burger King, um parafusinho ali. O sapatinho tá bem pintado também. Isso tá escrito aqui, ó, banco desse lado. Esse lado não tem nada. A proporção tá bem ok também. O Knuckles tá muito legal. Eu não sei se eu tô surpreso, porque é uma primeira figura do Knuckles, assim, tipo, bem feitinha, porque na outra coleção do Sonic e do McDonald's, a gente sabe que eles vieram naquela nuvem voadora, né? Naquele espécie de carrinho, para que eles pudessem correr. E essa daqui, por ser só uma figura mesmo distante, eu tô bem surpreso com a qualidade. Tá realmente muito legal. Então, Knuckles está aqui. Não tem nenhuma versão do Habibus para fazer o comparativo. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês o Tails. Está aqui. Também muito bem feitinho. Aparecem duas caudas nessa parte. Na parte de trás, ele é assim. Tem um parafusinho ali. A botinha dele tá bem pintadinha. O rostinho tá bem legal. E em comparação com a figura do Habibus, essa é a diferença. Essa figura aqui tá muito bem pintada, porque ele não tem variação de cor pelo corpo. Apesar de ter apenas uma cauda aqui atrás, né? Poderiam ter duas. Então, olha só. Dois Tails. Eu gosto bastante dessa figura também. É muito bem pintada. E essa figura aqui foi muito bem produzida. A coleção tá muito bonita. E já vou logo dizendo. Vai esgotar muito rápido. Com certeza vai esgotar muito rápido. Então, se você pretende fazer a coleção, é melhor garantir rápido. Então, está aqui Knuckles. Comparativo de tamanho. Ele tá até do mesmo tamanho do Sonic. Basicamente, ele podia ser um pouquinho menor. Mas tá muito legal também. Vamos continuar, então. Amy Rose. No caso da Amy, a gente tem o comparativo com a versão dela do Habibus. Eu já vou mostrar. Os bracinhos dela são assim, abertos. Ela tem um cabelinho meio estranho aqui. Tem uma abertura aqui meio bugada. Parece até que é um botão, mas não é. Mas é porque esse material aqui não é junto desse aqui, né? Ele foi encaixado depois. Esse topetinho dela aqui. Tem os cílios, as botinhas. A parte rosa aqui na perna. A figura também tá bem bonita. Ela é menorzinha. Visivelmente menorzinha do que o Sonic. Pelo menos um centímetro e meio, talvez. Gostei bastante. O rostinho e a parte do braço tá na mesma cor. E o cabelo tá uma modelagem bem legal. Bem fiel mesmo com o desenho do game. Inclusive todos os cabelos, né? O do Knuckles também tá espetacular. Gostei bastante. Bom, então agora vamos ao Dr. Eggman. Dr. Robotnik. Tá muito legal. Ele é bem maior do que o restante, obviamente. Se colocar um comparativo com o Sonic, ele é bem maior. A figura tá extremamente bem feita. Tá bem pesada. O acabamento tá incrível. Os bigodes com essa... Parece que tá... Tipo assim, tem um vento na cara dele. Tá meio esvoaçante pra cima, assim. Tem um óculos aqui. Ele é calvo. Tem a parte dos braços. Tem até um pouco de movimento porque esse material é um pouco mais maleável. As pernas também. Na parte de trás é assim. E sério mesmo, se isso daqui fosse um set pra vender numa loja de brinquedos, seria tranquilamente um ótimo presente. Não é nem de longe parecido com o brinde que a gente costuma ver no fast food. A qualidade tá realmente muito boa. Muito boa. Bom, deixa eu continuar aqui então com a minha demonstração porque temos Robotnik também na versão do Habibs. E olha só como é diferente o padrão. Até mesmo do rosto. O óculos tem até um diferencial aqui que tem um reflexo dos olhos dele aqui, né? Na parte da lente do óculos parece até um reflexo. Aqui em cima, o segundo óculos também é um pouco diferente. Aqui nessa versão, ele tem as articulações. Já aqui é uma figura estática. e ele também é bem maleável. Acaba sendo maior porque todos, na verdade, são maiores, né? Então aqui as duas versões do Dr. Robotnik. Bom, então agora para completar, quem está faltando? Shadow. Estava bem hypado também para ter o Shadow na minha coleção porque na coleção do Habibs ele não existe e galera, está espetacular. Espetacular. Muito bem feito. A modelagem do cabelo dele está incrível. Eu sou suspeito para falar porque eu curto muito o Sonic e os personagens estão realmente muito bem feitos. O sapato está bem fiel à cor. A posição das mãos está bem legal, como vocês podem ver é um pouco diferente. Esse daqui, ela está com a mão um pouco mais aberta, aqui um pouco mais fechada, aqui os dois punhos errados. Tem os spikes aqui. O do Sonic está uma mão para cima, outra para baixo. O Tails também. E a Amy com as duas mãos abertas. E eu fico um pouco na dúvida qual figura eu achei mais incrível. Se foi o Shadow, o Knuckles ou o Eggman? Eu acho que talvez o Shadow. Não sei, galera. Estou bem indeciso, mas todas as figuras estão incríveis. Escreva aqui embaixo nos comentários qual das figuras da nova coleção Sonic the Hedgehog do Burger King você mais gostou. E também comente se você vai querer ter essa coleção completa. E agora eu desafio você a clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela e vir comigo numa nova aventura aqui no canal Better Toys.